ATENTI! RRRRRRRR RPG Se assusta não, se assusta não Vai tomar catucadinha Vai tomar catucadinha Vai tomar catucadinha Se assusta não Se assusta não Isso é fluxo de favela Isso aqui é Mandelão, se assusta não, se assusta não Vai sarrar nos maluqueiros, vai sentar nos badinão Vai tomar catucadinha, vai tomar catucadinha, vai tomar catucadinha Vai sentando nos irmão, vai quicando nos irmão Porque toda maluqueira adora um badinão Vai sarrando nos irmão, vai sentando nos irmão Vai quicando nos irmão Porque toda maluqueira adora um badinão Porque toda famosinha adora um badinão Porque toda princesinha adora um badinão Em dê, em dê, em dê. Se assusta não, se assusta não, Vai tomar catucadinha Vai tomar catucadinha Se assusta não, se assusta não Isso é fluxo de favela Isso aqui é Mandelão Vai tomar catucadinha Vai tomar catucadinha Vai sentando nos irmão Vai quicando nos irmão Porque toda maloqueira Adora um bandidão Vai sarrando nos irmão Vai sentando nos irmão Vai quicando nos irmão Porque toda maloqueira Adora um bandidão Vai quica, quica, quica Porque toda famosinha Adora um bandidão Vai quica, 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 quica Porque toda princesinha Adora um bandidão